Olá torcedor do Verdão, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês mais um vídeo a respeito do Palmeiras as últimas informações, Palmeiras que segue ali na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, atrás apenas do Botafogo que tem 39 Flamengo vem logo abaixo com 34 pontos, com um jogo a menos, Palmeiras nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1, perdeu 1 resultado bom contra o Cruzeiro, um jogo onde está tendo um chororô do Cruzeiro em relação ao pênalti anulado, claramente uma falta ali em cima do jogador do Palmeiras no início da jogada, antes do gol do Cruzeiro que deveria ter sido, foi muito bem anulado, e eu vejo a mídia aí repercutindo muito isso mas quando foi contra o Botafogo ali, quando o Palmeiras esteve ali sendo prejudicado pelo árbitro de vídeo ali que não deu falta no lance inicial em cima de Rony do gol do Botafogo dentro do estádio Newton Santos a mídia não falou muita coisa, falou que o árbitro estava certo até agora quer chorar, não adianta, como dizem algumas pessoas se for chorar manda áudio, o Palmeiras segue vencendo e vamos ficar na torcida para que a Bel Ferreira continue trabalhando cada vez mais com esse elenco o Palmeiras consiga boas vitórias e deixa nos comentários o que você achou do jogo está confiante para a Copa Libertadores, para a Copa do Brasil que enfrenta o Flamengo no dia 31 além de se inscrever no canal também, ativar o sininho e deixar o seu like tchau